Oi, bem-vindos ao Revelando a Fotografia com Thales Trigo. Hoje eu quero falar a respeito de percepção de tons no preto e branco. Apesar dessa paisagem urbana muito bonita, dessas cores muito interessantes que a gente tem aí atrás, eu quero falar sobre preto e branco. Vocês já sabem que na natureza a gente consegue perceber, detectar com aparelhos aproximadamente 3 milhões de cores. E o olho humano percebe, capta aproximadamente 1 milhão de cores. Mas e no preto e branco? Como é que isso acontece? No preto e branco, analisando-se milhares de pessoas, as coisas funcionam mais ou menos assim. Entre o preto, com detalhe, e o branco, com detalhe, o ser humano é capaz de perceber aproximadamente 640 tons. Entre o preto, com detalhe, e o branco, com detalhe, 640 tons. É curioso que na região da baixa luz, a nossa sensibilidade é muito menor. De um preto para um preto próximo, a luminosidade tem que mudar 40% para que a gente possa perceber a diferença. Na região dos brancos, nas altas luzes, nós somos muito mais sensíveis. variações de 1,5% já são suficientes para que a gente possa percebê-las. Então, nós somos animais, entre aspas, preparados, adaptados para a vida diurna. Os nossos olhos e o nosso cérebro não funcionam muito bem à noite. Durante o dia, não. Nós funcionamos muito bem. Uma fotografia preto e branco, boa, com uma variação tonal muito grande, tem aproximadamente 220 tons. Portanto, elas se encontram perfeitamente dentro do intervalo, que é o intervalo que o olho humano tem percepção para o preto e branco. Se você gostou dessas nossas conversas, dessa conversa, das nossas informações, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e um abraço para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.